Esse bebê, Renato, e se virar lobisomem? Não dirija, pelo amor de Deus. E nem vai andar em Pirambeira, né, Renato? Pelo amor de Deus. Um homem de 52 anos, Renatão, morreu depois de cair de uma viga de sustentação do setor de desembarque da rodoviária aqui em BH, Renato. É um verdadeiro furdúcio, Tiago. Parece que ele estava correndo seguranças, uma história muito mal contada. Até ocorrer, conta pra gente. Olha, Renato e Tiago Reis, um acidente inusitado que aconteceu aqui na rodoviária de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Rogério Guterres Montenegro, de 52 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava no saguão aqui do terminal rodoviário com sinais de embriaguez, quando teria se envolvido em uma discussão com seguranças que mandaram que ele deixasse o local. Só que em vez dele passar ali por aquela área de pedestres que faz a travessia, o homem resolveu passar por cima dessas vigas de sustentação sobre a área de embarque e desembarque. Ele então se desequilibrou e acabou caindo lá embaixo, de uma altura de cerca de 5 metros. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Quando chegaram aqui, os próprios seguranças do terminal já estavam tentando reanimar a vítima, mas Rogério teve sangramento no ouvido e fraturas e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente, mas tudo indica que ele aconteceu em função da embriaguez. Eu volto ao estúdio com vocês. O centro de BH, eu vou te falar um negócio. É uma terra sem lei, bicho. Infelizmente. Meu Deus do céu. Infelizmente, né? Uma vida se perdeu. Falar em terras sem lei.